Hi guys, Teacher Maria Fernanda here, e na English Tip de hoje eu vou ensinar pra vocês como utilizar o comparativo no inglês. O que é comparativo, Teacher? Comparativo é quando a gente quer comparar duas coisas ou duas pessoas. Como que a gente vai usar isso no inglês? Eu vou falar agora pra vocês. No inglês, quando a gente quer comparar duas coisas no sentido bom, positivo, a gente vai usar o more e o than. More e o than. Por exemplo, my mom is more intelligent than yours. Minha mãe é mais inteligente que a sua. E o less, que é pra uma forma negativa. Por exemplo, my mom is less intelligent than yours. Minha mãe é menos inteligente que a sua nesse caso. Deu pra entender? O more é pra mais e o less é pra menos. Quando uma coisa é boa, more. Ruim, less. Beleza? Ih, mas só isso, Teacher? Não. Quando a palavrinha é curta, a gente coloca o ER. Por exemplo, small. My mother is smaller than yours. A gente coloca o ER no final do adjetivo. Beleza? Muito fácil, muito simples. Tenho certeza que vocês aprenderam. Bye! Tchau! Obrigado.